Salve, salve família! Começando o nosso vídeo de canal aí Hoje eu vou estar de fofão, tanto que são Silva e quem tá de chave, que é o Andrei Então se passar o vídeo, deixa o like, sempre no canal que não é inscrito E também ativa o sininho de notificações É nóis galera, bora mais um vídeo, tamo junto! Sem sair daqui você pode viajar, sem sair daqui você vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar, sem você beber essa sensação E agora eu vou estar de fofão, sem querer você vai querer voltar E agora eu vou estar de fofão, sem querer você vai querer parar E agora eu vou estar de fofão, sem voltar na porta E apagou esse sentimento Papu, papu, papu Eu vou te garanto que eu queria ser feliz Eu o meu pedêmico sempre mais Eu vou te sorrir Eu vou te desganchar Só pra me demejar O meu pede é poderão Eu vou te ser amor Eu quero dead Vão te levar Feitar na dor Só tem que ter o que ser O que acontece Um setembro é tão difícil Aqui dentro do caminho Toda base a um workshops Eu nose e shred sous Que você huele em mim Quem tá no toque é ele Quem tá no toque é ele Mas quando eu me acordeço eu tô abraçando Eu penso em entrar contigo a noite Pra te fazer viajar todo lugar e se sair daqui Você vai daqui, você vai viajar Você vai daqui, você vai gravar Eu sei que vai ser feio que vai ficar Você não sabe ver, você só ensinar Você vai te ouvir one isso Eu sorryRotechi Eu sei que é ele Não só não há rei Você vai do outro Eu te amo, isso Eu vou pegar Eu sei que é ele Se eu não me abroço Eu tenhoitizado Um grande amor por um instante Burrice não é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou o fórum de amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice não é, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Coração me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração, como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes